Música Oh, o lado negro e o lado branco da força Retrospectiva do youtuber, convidados especiais Elina, é isso 2017 Belas imagens, esse pô Todo mundo tirou uma casquinha do Despacito Essa música pegou de uma forma... Ah, essa música pegou mesmo Essa música pegou total Olha ali, ó, o marshmallow, a lata na cara Música Ah, gente, brinquedinho Ah, os melhores 2017 Legal, a música do Despacito, do Spinner Ah, molhou todo mundo, é neve Que legal Gostei dos efeitos especiais aí Música Oi Amoeba na cara Parece as amoebas dos resenhos, né Isso tá no YouTube? Ah, é o Felipe Neto Os gurizinhos, tudo ali Os queridos Ô, o Felipe Neto ali, guri Estão todos eles ali, que bacana Ai Ai, que tombo Ai, que show Muito lindo Ai, que show esse vídeo Nadando com os golfinhos É, joia Joia mesmo A da Ia Gurizada se divertindo Esse é o ícone do YouTube Eu adoro esses efeitos especiais Eu acho isso aí Uma coisa Maravilhosa Mas é do mundo inteiro, João É só do mundo inteiro, né Porque tem vários aí Ai, meu Deus do céu Mortos vivos Nossa, uma loucura Não, que é a Melody que tá sentada ali Muito joia Muito joia Vai cair Ariana Grande Ariana Grande Aí, estendendo a mão Estendendo a mão Isso aí, grande comunidade Se organizaram para retirar os escoitos Long lines are now wrapping around one of the blood banks And that are doing all they can and are helping Eu não entendo francês Ah, o mundo todo, olha Fique de se unir Ah, super bem feito, né Muito choque Marshmello Esse é um grande DJ Que eu não sei o nome dele, né O Marshmello Agora eu descobri o que é Essa lata que vai na cabeça aí Marshmello Agora eu sei, olha Ah, muito bem feito esse vídeo Muito bonito As amoebas do Resente Ai, levou a amoeba Puts, dá uma orelha Ah, dá um abraço Esses jogos de tinta aí é muito legal Não comigo, né Eu fora É uma grande comunidade O chão é lava O chão é lava Nossa Ah, eu quero brincar disso aí com meu filho e ele não gosta Ah, o chão pegando fogo Olha que eu vi Uh, uau Uau As palas do Jedi É muito criativo, né Que coisa maravilhosa, né Tudo cheio de efeitos especiais Uma ideia fantástica Muito bom Quem será que inventou isso aí? Pegar todos os youtubers Lucas Neto Ah, eu queria voar assim Uh, Gabriel Neto Começou outro? Desenho? Ah, eles estão botando todo mundo Como tem, né Youtubers do mundo Muito legal De animação Tudo Genial Muito bom Até o desenho Olha isso Muito legal Ai, Garfield Adoro Amo esse gato Gira, gira, gira Um dia vai ser nós Que vamos estar nesse vídeo aí O chão é lá Esse é o dono do Garfield Não me lembro John O nome dele Levou uma amoebada nos olhos Esse foi o Rewind de 2017 Todo ano o YouTube faz uma espécie de retrospectiva com os maiores youtubers do mundo Nessa retrospectiva eles fazem referência principalmente ao que bombou na internet no ano Como memes, músicas e modinhas O que você achou? Ah, eu achei fantástico Espero que o ano que vem a gente possa estar junto nessa brincadeira toda Porque eu adoraria fazer Jogar tinta na cara e fazer aquelas melecas caindo Essa coisa toda Escorregar no chão naquela tinta e tal Ah, eu adorei Achei muito massa assim Muito massa mesmo Tá gostoso o vídeo dele Está alegre Ah, eu achei sensacional Achei muito bem feito Você vê que é mundial, né? Extremamente bem feito Filmagem, tudo Ah, sensacional Achei muito bonito Eu achei super genial esse vídeo Eles pegaram youtubers do mundo todo E reuniram E ficou assim, ó A música ficou bonito A imagem ficou bonita Tudo ficou bonito E eu gostei da mensagem que eles passaram ali Uma retrospectiva de louco Mas foi legal Foi legal, bem bacana Muito alegre, sabe? Muito... Que é, na verdade Que é pra ser, né? Na verdade Gente, que coisa mais linda que ficou Tudo colorido Nossa, eu achei Eu achei que pegaram mesmo É o que foi É o que foi o sucesso E quais youtubers você reconheceu na retrospectiva? O Rezende, viu? Felipe Neto Teve do canal Boom Aqui ele também Olha, eu senti falta do... Do Luba Não sei se eu... Passou muito rápido Que eu não vi E não vi o Cossiello também ali Ah, eu vi o Felipe Neto Vou te dizer E achei que aquele colar Tá na cabeça Era o... O Ted, não? O Lipe tava lá O irmão dele também tava Colocando o inutilismo Eu vi O que eu vi assim Foi o Luba Eu acho Não sei se eu vi o Ted Eu vi o Ted Eu vi o Rezende Eu vi o Luba Eu reconheci vários Mas os nomes deles Eu me atrapalho toda, né? Aquele do cabelinho loiro Que não é o nome dele O Rezende, claro Ali que eu vi Que mais apareceu Eu acho, né? O Felipe Neto Eu sei que não foi Foi convidado Mas não foi Senti falta assim De um... De certos youtubers Mas não é um... É um canal que tem um grupo de youtubers Eu senti falta do Janela da Rua Esse devia estar lá Tá Esse tinha que estar lá E esse era Dez pra estar lá Dez Eu devo ser Meu Deus Esse é um canal Eu vou fazer